Eu venho assim, eu venho no fim das cinco horas a horas e eu estou com nove anos, tá ensinando? Vamos lá. Que merda a gente. Vamos lá. Todos sabem o que a gente tem que voltar, eles querem na hora. E eu não sou muito. Quer dizer, eu sei que é muito. Não aguento, não está nada. Umas 30 vezes. Então, não é motivo que eu fico com o que eu sou batalha. Se chegar aqui, tá certo? Então, 15 minutos. Vamos lá, 15 minutos. Vem com aquele que você vai ao cheiro. Vem como vou me ao cheiro. Vem com o que eu me acompanho. Desculpa. Vem com aquele que eu estou a partir do show. O que é isso? Vem com aquele que eu estou inspirando intenção. Tá viando nelasminês da Santa Celma. Co題 da Santa Celma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL